Ajudar o desenvolvimento do meio rural de outros países com o financiamento de máquinas agrícolas fabricadas aqui no Brasil. Esta é a meta do programa Mais Alimentos Internacional, que na semana passada entregou mais de 100 equipamentos para países africanos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Todos esses equipamentos, essas máquinas vão atender a mais de 200 famílias e quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre esse assunto é Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenador, o que é o programa Mais Alimentos Internacional? Boa noite. Bom, o programa Mais Alimentos Internacional, ele tem como foco a cooperação com os países em desenvolvimento para garantir a segurança alimentar nesses países. A base para isso é a exportação de máquinas, implementos, equipamentos e trabalhar a atividade de cooperação técnica. Eles são máquinas produzidas no Brasil que são exportadas para esses países? Isso é, exatamente. É a tecnologia brasileira que é exportada para esses países. Nós concedemos um crédito e com esse crédito o país compra as máquinas do Brasil para utilizar na agricultura e com foco na agricultura familiar. Eles também, o senhor falou sobre a tecnologia, quer dizer, eles também têm acesso, por exemplo, à pesquisa que é desenvolvida no Brasil por instituições como a Embrapa, por exemplo? É, nós temos atividade de, essa questão da venda de máquinas, né, de tecnologia já pronta, embarcada, que são as máquinas, implementos e tratores. E temos também a atividade de cooperação que tem como foco capacitar os técnicos daquele país para que eles possam utilizar tecnologias que a própria Embrapa aqui no Brasil produz. Então, é um projeto que tem como foco não só a exportação de máquinas, mas o desenvolvimento da agricultura familiar naquele país, também com atividade de cooperação. Quais são os países africanos que participam do programa? Os países africanos que participam do programa são cinco. Zimbábue, Moçambique, Quênia, Senegal e Gana. Como é que se dá o ingresso desses países no programa? Os países precisam apresentar um projeto técnico, né, aí ele assina com o Brasil um acordo de cooperação, esse acordo é assinado, nele vai estar constando a demanda do país, o que o país tem na área de agricultura, quais são as deficiências, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a assinatura de um memorando de entendimento com o Brasil e o terceiro já é o processo de exportação que vai para uma aprovação no COFIG. E, bom, esses países então passam aí, a partir daí eles podem contar com crédito e com a importação, no caso deles, das máquinas? Sim, o país passa a contar com crédito e ele manda uma lista para o Brasil de máquinas, equipamentos e implementos e aí nós vamos disponibilizar essa lista para todos os produtores de máquinas e implementos aqui do Brasil, para que eles possam ofertar os produtos. E aí o país vai escolher de qual empresa ele vai comprar. Nós temos excelência em tecnologia agrícola, né, e é o que nós temos de melhor, né, então a ideia é exportar e contribuir para a segurança alimentar desses países. Também agradeço então a entrevista a Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E lembrando que, por este programa, a previsão é de que sejam exportados mais de 2.500 tratores ao delay. Ricardo, obrigado pelas informações ao vivo.